Dia de chuva! Toda esta chuva vai passar, já tinha que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leão! Oh, cara! Chuva! Chuva vai embora! Varei o sol brilhar novamente! O sol volta e chegando! Chuva! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Não, festa na piscina do Pica-Pau! Ih, ah! Não me leve a mal, mas nada de penetras! Ah, ah! Você vai ver, Pica-Pau! Eu te pego! Eu vou dar uma lição no Pica-Pau, ladrão de convidados! Agora, preste atenção! Eu vou dar um mergulho espectacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! E aí, pessoal! Há muito sol e diversão aqui! É uma festa dançante! O que é isto? São almôndegas suecas! Eu mesmo preparei! Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora Oh, mas espera aí Ouça, seu desmancha parzeres, estas são minhas convidadas Tá, tenha calma, Leôncio Opa, pica-pau Bom, eu vou tomar um banhozinho E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho e folha Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar Não, Senando Não, senão A Meat Neve. Ai, minha sala de estar! E, mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Aaaaaah! 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 Mãe, gente! Hum! Uhum! Hum, eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ai, vou acabar com você porque você acabou com a...